Música Noite de terça-feira, nossa equipe da TV Cidade está acompanhando de perto um crime de tentativa de homicídio que foi registrado na noite dessa terça-feira aqui na cidade de Bacabal, mais precisamente na Avenida Mearim, num bar fim de tarde. Ao certo que as informações preliminares que a nossa equipe acabou recebendo é que o Pará, o homem que foi identificado dessa forma, acabou recebendo alguns disparos de arma de fogo e um deles foi contido por parte do seu aparelho celular. E todos os detalhes você acompanha a partir de agora na tela da sua TV Cidade. Olha, nesse momento a nossa equipe da TV Cidade, filiada da Record TV aqui na cidade de Bacabal, acabou recebendo informações de disparos de arma de fogo na Avenida Mearim. Nesse momento, ao certo que a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência já chegou na localidade, a equipe da Força Atalha, a equipe do 15º Batalhão também chegou no bar fim de tarde. A gente vai entrando aqui, acompanhando essas informações a respeito dessa tentativa de homicídio que foi registrada na noite dessa terça-feira aqui na cidade de Bacabal. A gente vai tentando aqui obter mais informações a respeito dessa tentativa de homicídio. Mostra aqui, seu Clésio. A gente pode observar o senhor ao chão, a equipe do Samu também vai chegando à localidade. As informações são que ele teria sido alvejado por disparos de arma de fogo. Ao certo que a nossa equipe está tentando coletar mais informações a respeito dessa tentativa de homicídio aqui na cidade de Bacabal. Ao certo que as primeiras informações que a gente acabou recebendo a respeito desse crime aqui na cidade de Bacabal é que esse senhor estaria aqui na localidade se divertindo, estaria bebendo. E nesse momento, a equipe do Samu já chegou na localidade no intuito de prestar os primeiros socorros. Ao certo que a nossa equipe está acompanhando tudo isso de perto, a equipe da Polícia Militar já está na localidade. A gente vai aqui fazendo o contorno, aqui muitos populares aqui na localidade. A gente ainda não tem a identificação dele nesse momento, mas ao certo que a equipe da Polícia Militar já está fazendo as impulsões. Todas as equipes já foram mobilizadas aí para poder tentar capturar esses indivíduos. A equipe da Polícia Militar está aqui no local. A gente acompanha esse momento que os familiares vêm chegando no local. A gente vai acompanhando as informações aqui, tentando coletar o nome dele. Ao certo que a equipe do Samu já chegou aqui no local para fazer o atendimento médico necessário. A gente vai acompanhando tudo isso de perto e atualizando você, nosso telespectador, aqui na cidade de Bacabal. A gente vai aqui tentando pegar mais informações, mais imagens. A gente vai aqui acompanhando o trabalho da equipe do Samu aqui na localidade. A mãe dele está desesperada por conta de ver o filho nessa situação. Ao certo que a equipe da Polícia Militar já está fazendo o atendimento médico necessário. E também a equipe da Polícia Militar já iniciou as impulsões no intuito de tentar localizar as pessoas que teriam feito isso com ele. A gente pode perceber um disparo aqui já no braço, a perfuração aqui no braço e outro ali na altura do peito. A gente vai aqui obtendo mais detalhes a respeito desse crime de homicídio aqui na cidade de Bacabal. De tentativa de homicídio na cidade de Bacabal. Ele que já está na situação bastante delicada, está aqui sendo encaminhado para um hospital geral da cidade de Bacabal. A gente vai acompanhando aqui o momento que ele vai indo para o hospital aqui na cidade de Bacabal. Provavelmente será endereçado ao hospital regional doutora Laura Vasconcelos. E tudo isso você vai acompanhando de perto por parte da nossa equipe da TV Cidade, filiada Record TV, na cidade de Bacabal. Você vai acompanhando aí o momento que ele vai entrando dentro da viatura do SAMU para poder ser encaminhado aí ao hospital da cidade de Bacabal. A equipe do SAMU vai prestar os primeiros atendimentos aqui na localidade e a nossa equipe da TV Cidade está sempre acompanhando tudo isso de pé. A equipe da Força Tática e da Rádio Patrola que já foram acionados a respeito dessa ocorrência aqui na cidade de Bacabal. Não cheguei em qualquer hora, mas ninguém dá informação. Como é o nome dele? Paráclito. Ele mora, ele praticamente mora ali em casa, mas ele mora no bairro da Areia. Já teria confusão com alguém? Alguém não falou nada para a senhora. Não, eu acabei de chegar agora e ninguém não falou nada disso. Então tá aí, a gente conversou aqui com um dos familiares, o homem que foi identificado primeiramente como Paráclito. Ao certo que a gente vai acompanhando aqui as imagens nesse momento, o crime que foi registrado aqui no bairro fim de tarde na cidade de Bacabal. A equipe do Esquadrão Águia também está aqui coletando mais informações. Ao certo que a nossa equipe está tentando aqui tentar identificar, pegar as características desses indivíduos aqui na cidade de Bacabal que cometeram esse crime. Ao certo que o Paráclito, como ele foi identificado, a gente está aqui recebendo os primeiros atendimentos médicos necessários ainda no local. Tendo em vista a gravidade dos ferimentos que ele acabou recebendo por conta desses disparos de arma de fogo, ele provavelmente será encaminhado ao Hospital Geral da cidade de Bacabal. E a nossa equipe da TV Cidade está acompanhando tudo isso de perto e atualizando você, telespectador. Então, a gente só chegou aqui na ocorrência e soubemos que duas pessoas chegaram de bala clava e alvejaram esse rapaz que estava aí. Qual era as características dele? Estavam em coma? Estavam em um bróis branco, estavam emcapuzados. Ele já teria passado pela polícia esse rapaz? Isso que a gente está tentando puxar agora, averiguar. Também a equipe de toda a mobilização da parte da polícia militar no intuito de localizar esses indivíduos. Isso, isso. Estamos aqui fazendo essas averiguações e vamos continuar as incursões para ver o que a gente... Essa informação, o que o celular poderia ter salvado a vida dele também, procede? A gente só viu o tiro no braço, a gente não viu o tiro no celular ainda. A gente não conseguiu visualizar muita coisa. A equipe da polícia agora também vai fazer o levantamento? Isso, isso. A gente vai procurar fazer as averiguações. Nesse exato momento, a equipe do Samovem, vem chegando ao Hospital Regional Doutora Laura Vasconcelos com o Pará. Ao certo que ele acabou sendo atingido por alguns disparos de arma de fogo aqui na cidade de Bacabal, na Avenida Mearim. E a nossa equipe de reportagem está acompanhando tudo isso de perto aqui na cidade de Bacabal. No momento que ele está dando entrada ao Hospital Regional Doutora Laura Vasconcelos aqui na cidade de Bacabal. Nesse momento ele está aqui dando entrada em uma situação bem dificultosa. Ao certo que ele está em uma situação bem delicada de saúde. Tendo em vista os disparos que ele acabou recebendo aqui na cidade de Bacabal, lá na Avenida Mearim. As informações é que o aparelho celular do Pará poderia ter salvado a vida dele. A gente vai obtendo aqui mais informações a respeito desse crime. É triste, não é, Lúcia? Oi? É triste, né? Tu é triste, tu é doido, rapaz. Todo dia. Meu filho foi pedir mola para criar os meus filhos, viu? E esse daí me dá trabalho desse jeito. E a cachaça sem filhos? E ele tem a pizzaria, trabalhador, tem a pizzaria dele? Tem a pizzaria dele, pois é. Tem a pizzaria dele junto com a Iarna, eles dois são o dono. Mas aí é desse jeito. Ele já... A Gonçalo Virgias, não é a pizzaria? É a Vidigula, é. A Vidigula. Ele já teria confusão com o Pará? Não. A gente vai acompanhando aí que é o momento que o Pará vai dando entrada aqui ao hospital da cidade de Bacabal. A gente pode perceber aí nas imagens também um disparo de arma de fogo na altura do braço. A nossa equipe está contando, para ter mais informações a respeito aí desse crime de homicídio aqui na cidade de Bacabal. A gente vai obtendo aqui mais detalhes a respeito dessa informação aqui na cidade de Bacabal. Até agora eu não sei, mas vai saber que ninguém faz nada escondido. Ele estava sendo ameaçado por alguém? Não, que eu saiba, não. Ele nunca me falou nada. Nunca falou nada para a senhora. Até agora a gente não sabe quem fez isso. Só que a coisa eu digo, ninguém faz nada escondido. Vai saber quem fez, né? Claro que eu quero justiça. O nome dele é Paráclito? Paráclito Silva. Silva. Está aí o Paráclito? Está aí. O Paráclito Silva, ele acabou de ser identificado por parte da sua mãe. Paráclito Silva, ao certo que ele foi atingido por alguns disparos de arma de fogo aqui na cidade de Bacabal ou na Avenida Mearim. O estado de saúde dele é delicado. E nós estamos aqui na tentativa de coletar mais informações sobre o estado de saúde a respeito das informações do estado de saúde disponibilizado por parte do Hospital Geral da cidade de Bacabal, o Hospital Doutora Laura Vasconcelos. Ao certo que dois indivíduos de balaclava na moto Bróis acabou disparando contra a vida do Paráclito aqui na cidade de Bacabal. Atualização sobre o caso da tentativa de homicídio na Avenida Mearim. O homem identificado como Paráclito Silva acabou não resistindo aos cinco ferimentos à bala que foi atingido lá na Avenida Mearim, no bar Fim de Tarde. Ao certo que ele veio a falecer em plena mesa de cirurgia. A nossa equipe da TV Cidade, nas primeiras horas da manhã dessa quarta-feira, acabou recebendo essa informação e está trazendo para você nosso telespectador. Paráclito que já teria passagem pela polícia por tráfico de drogas. Ao certo que é mais um Bacabalense que tem a sua vida ceifada. Obrigado.